Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, mais um Jeep Compass, mais um 0KM sem placa. Esse daqui, ele já é o ano de fabricação 22, porém um modelo 23 já, pessoal. Esse carro, ele tem algumas leves mudanças do 22-22, que no caso são as lâmpadas amarelas para a super branca. Então, o porta-mala é super branca, o teto e o quebra-sol é super branco. Porém, a ré e o porta-luvas são amarelas, né? Só que, pessoal, a gente vai substituir tudo. Todas as 13 lâmpadas serão substituídas. Tanto as amarelas, tanto as super brancas, tudo por LED, né? Então, vai ficar bem legal. Você que está comprando um Compass 23 e acha que a iluminação é LED original, não é. É super branca. É a mesma lâmpada que a amarela, porém a vitralzinha é azulada, né, pessoal? Então, ela chega a ser até mais fraca do que a amarela. Então, é isso aí. Eu vou mostrar para vocês como o carro chegou para a gente. Carro ainda sem placa, com 207 km. Podem reparar, pessoal, aí no canal, há mais ou menos uma semaninha atrás, saiu uma idêntica a essa, sem placa, mas essa não é a mesma. Essa já é outra. Aquela lá estava com 9 km, essa está com 207 km. Aquela veio lá de Guarulhos e essa daqui lá de Utinga, Santo André. Certo, família? Então, assim que o carro chegou para a gente, sem placa, já está filmado já também. Já veio com lateral, traseiro e para-brisa, tudo filmado. Porém, pessoal, a gente vai fazer um trabalho bem legal de película, que a gente vai chegar lá ainda. Primeiramente, a gente vai mostrar os primeiros projetos. Depois, o Flavão vai vir até o nosso vídeo para explicar a parte dele. Bom, parte interna, pessoal. Super branca, lâmpadas frontais. Super branca, lâmpadas de quebra-sol. Olha lá como que são as lâmpadas. Porta-luvas, lâmpada amarela. Lâmpada de teto traseiro, super branca. Agora, eu vou abrir o porta-mala. Porta-mala também é lâmpada super branca. No caso, ela não é amarela, porém, ela tem um tom meio amarela, mas ela é super branca. E a ré, pessoal, ela é amarela. Vou engatar aqui e mostrar para vocês. Essa é a iluminação da ré original, amarelona. E a placa, para quem tem compas e conhece, já vem LED de fábrica, já na placa. Tudo branquinho também. Qualquer compas, tá, pessoal? Até uma 2017 Sport, mais básica de todas, já vem LED de placa, certo? Essa, para quem não conhece, é a mais top, essa é a série S, que ela vem tudo que outras não têm. Aqui não é opcional, aqui já vem no pacote. Bem legal, vem com teto solar. Inclusive, o teto solar está com o forro fechado. Aqui a gente abre o forro. Com um toque, pessoal, uma função on-touch, ele já abre o forro. Agora já abriu o teto. Só cliquei uma vez, ele já abriu tudo. Olha que legal. Aí você consegue abrir mais o forro, até lá o final. E agora, dando mais um toque, ele abre mais um pouquinho ainda o teto solar. Que show de bola, né? Só que, pessoal, não acaba por aí. Além da iluminação todinha de LED, ainda vai ter a famosa luz de cortesia. Então a gente vai fazer uma luz de cortesia aqui no assoalho do motorista, aqui no passageiro e nos dois traseiros. O que seria essa luz de cortesia, pessoal? É uma fita de LED que é interligada com a luz de teto. Reparem que quando eu fecho a porta, a luz de teto fica apagada. Quando eu abro a porta, a luz de teto acende. A gente vai interligar nesse sistema de temporizador da luz de teto. Sempre que abrir a porta, as luzes do pé acendem. Fecho a porta, apagam. Igual Mercedes, BMW, Audi. Você que tem uma Jeep Compass e não tem esse sistema, dá pra fazer e fica perfeito, pessoal. Além disso, vai ter fibra ótica no painel, apenas no painel, na cor branca, interligada no pós-chave. Então deu partida no carro, já vai acender. Vai ficar uma coisa estilo original. E não para por aí. Ainda vai ter dois módulos. Um para o sistema de fechamento de teto e um para o sistema tilt-down, pessoal. O que seria o sistema tilt-down? Vamos lá. Eu vou dar partida no carro novamente. Quando eu engato a ré, reparem que o retrovisor não abaixa a lente. Eu vou engatar agora. Ó, ele não abaixa a lente. Então se o cliente tiver um pouquinho de dificuldade pra estacionar, ele tem que vir nesse botão. E fica locomovendo o retrovisor até chegar no ângulo que ele quer. Quando eu coloco o tilt-down, só de engatar a ré, o retrovisor já vai descer no lugar que a gente vai programar. Quando engatar a D, ele vai voltar pro mesmo ângulo que já estava. Então vai ficar uma função bem legal, vai ficar uma função programada, né? E o teto solar, pessoal, ele não fecha originalmente no alarme. Então quando a gente apertar pra travar, ele recolhe o retrovisor, mas não fecha o teto. Continua com o teto aberto. Tava travado, mas ele não fecha. Agora a gente vai passar a mão aqui atrás. Ele já destravou. E o teto continua aberto. Então vai ser colocado o módulo de teto pra fechar o teto e a cortina. E o módulo de tilt-down pra quando engatar a ré, desse a lente do retrovisor. Então, pessoal, vai ficar bem legal esse projeto. Vai ficar sensacional. E agora a gente vai apresentar mais uma vez pra vocês, nosso amigo Flavião. Flavião, dá um salve aí pro canal. Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Vamos lá com mais um projeto de proteção de pintura. A gente já explicou pra vocês o projeto de iluminação e módulo. Agora, a proteçãozinha de PPF que a gente sempre faz aí no compost. E mais um dessa vez, né? As oito colunas vão ser feitas. O carro é zero. Duzentos e poucos km tem. Já tem pequenos riscos. Como a gente sempre fala, não tem o que fazer. Black Piano é muito sensível. Então a gente vai fazer a proteção das oito colunas. Vai fazer a saboneteira, né? Que a gente chama de concha ou saboneteira. E os batentes. São os quatro batentes. Quatro saboneteiras. E oito colunas. Desse lado aqui tem até um risco de um pouquinho mais de leve que dá pra perceber. Felizmente, quando vai lavar o carro, o pano vai arriscar. Por isso tem que tomar muito cuidado. Sempre usar um pano de microfibra que vai ajudar a conservar um pouquinho mais. E agora que a proteção de pintura vai zerar, vai até sumir esses pequenos riscos que tem. Vai se auto-regenerar. Se acontecer novos riscos, tu vai estar bem protegido. E além das oito colunas, conchas e batente, a gente também vai fazer as capas de retrovisores. Que são também Black Piano. Não tem risco, aparentemente, aqui. Tá zeradinha. Porque o material da capa é um pouquinho diferente da coluna. Então a gente já vai proteger pra não haver mais riscos. Então acompanha o nosso projeto aí até o final. Pessoal, é agora. Vou dar início aqui a limpeza da peça do retrovisor. Vou fazer a limpeza e seguir a aplicação. Acompanha aí a aplicação e limpeza dessa peça. E a continuação da aplicação do restante das peças. Acompanha aí a aplicação e limpeza da peça. Agora, pessoal, aqui o retrovisor esticado. A gente tem que deixar ele um tempo agora. Pra ele pegar o formato, deixar esticadinho bonitinho. E dar acabamento no final. Agora acompanha a aplicação de um restante aqui. Colunas, batente e só de colcha. Colunas, batente e só de coluna. Colunas, batente e só de coluna. Lacking all emotion Staring down the barrel Waiting for the final gates to open To a new tomorrow Moving with emotion Following the light that sets me free Sets me free Sets me free Pющ it free Sets me free Okay . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Pessoal, prontinho, batente, coluna, tudo pronto. Agora só fica aí com a finalização do retrovisor, ele já acabado. A gente deixou, lembrando que a gente deixou ele esticado pra secar, agora vocês acompanham ele pronto. Obrigado. Música Finalizado pessoal, colunas, patentes, saboneteira, retrovisor, tudo finalizado. Vou mostrar pra vocês. Finalizado, limpinho, sem nenhum risco, onde tinha os riscos superficiais, já não aparece mais. No início do vídeo a gente mostrou dois risquinhos aqui, não tem. Tá perfeito. As colunas. Os riscos sumiram. Bem protegido, com os batentes imperceptíveis. Concha também, protegido, as unhas não vão riscar mais. Está 100% protegido agora. Mais um batente, imperceptível. E a capa de retrovisor. Zerada, protegido contra insetos aí, de estrada, pedrinha, que vai voar, vai bater aqui. Já vai proteger e não vai riscar mais. Acompanha a restante do projeto de iluminação em comprar. Valeu, Flavão. Valeu. Deus abençoe. Amém. É isso aí, rapaziada. Então, mais uma Jeep Compass finalizada. Mais um projeto top. Inclusive, pessoal, além dessa Compass branca, 0km sem placa, chegou mais uma pra gente sem placa. Agora, também, uma série S5, placa 2022. E é isso aí, pessoal. Show de bola. Aqui, os projetos em Jeep Compass são bastantes. Você que está pegando uma Compass, não tem ideias de projeto, só chama a gente no WhatsApp. A gente vai passar para vocês tudo que tem disponível para esse carro aqui. Além disso, pessoal, colocamos módulo de teto solar, módulo de utilidade. Então, agora, quando eu estou atervando no alarme, ela vem fechando o teto. E quando engata ré, o retrovisor do lado direito, ele abaixa o espelho, em uma medida que consiga localizar essa roda aqui, roda traseira direita, e evita de ralar a roda na guia, né, pessoal? Bem legal. Todas as lâmpadas de LED também dão 13 lâmpadas ao total. Luz de cortesia nos pés e fibra ótica no painel. Quando a gente abre a porta, a luz do pé já acende. No caso, foi feito os quatro. Lá atrás também, ó. Olha que show de bola. Quando a gente, por exemplo, fecha a porta e já dá partida no carro, ela já apaga, pessoal. Olha que legal. Olha aqui, show de bola. E aí, quando abre a porta, aí ela vem acender. Como eu falei, ela ficaria interligada com o temporizador da luz de teto. Então, sempre que a porta abrir, a luz do teto acender, lá vai acender, fecha a porta, lá vai apagar. Todas as lâmpadas de LED, teto, quebra-sol. Lembrando que algumas eram super brancas. No caso, eram essas, né, ó. Essas eram de quebra-sol, super branca. E essa era de teto, super branca também. A gente substituiu agora para LED, né, pessoal? Olha que show de bola, como fica branquinho. Muito mais elegante, né, ó. Porta-luvas. De teto atrás também. Lá. Quando engata a ré, aqui também foi colocado o LED. O LED, por sinal, bem forte também. Olha isso. E show de bola. E o legal é que quando desengata, pessoal, ela não dá retorno de energia e não dá erro no painel. O problema de lâmpada para a ré do pompas é que não é qualquer uma que não vai dar erro e que não vai dar retorno de energia. São poucas que dão certo, pessoal. São poucas. Então, desengatou sem erro nenhum no painel. Agora a gente vai abrir o porta-malas. Vai mostrar para vocês ali a luz de LED aqui também. Olha lá, pessoal. Show de bola também. Luz do porta-malas. Apertou aqui. E também já vai fechar. Muito bom. É isso aí, pessoal. E, além disso, quando agora a gente abre o teto, agora também continua com o sistema de um toque. Então, deu um toque e já vai abrir o teto completo. Como já estava. Olha que sensacional. Aqui abriu mais um pouco e aqui abriu o restante. E aí, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai sair do carro e vamos travar no alarme. Vou mostrar para vocês como ficou o funcionamento. A chave está no meu bolso. Então, a gente vai apertar para travar. Vai recolher o retrovisor e vem fechando o tradicional. Fechou o vidro. Show de bola. E logo que eu abrir a porta, ela vai vir fechando a cortina, pessoal. Olha lá que legal. Que sensacional, né? A gente fez a automação, o fechamento de teto no alarme. E agora o tchutidão, né, pessoal? Que é uma coisa bem legal. Vale muito a pena. Vou fechar essa porta. Vou abaixar aquele reino. Quando a gente engata ré, essa lente do retrovisor, ela baixa na medida que consiga verificar a roda. Se a gente engatar D, essa lente do retrovisor lá vem a subir. E é isso aí. Bem legal, né, pessoal? Ó, está na D. Vou engatar ré. Olha lá. Perfeito, né, pessoal? Já engatou. Engatou a D. Ele vai subir o retrovisor novamente. Então é isso aí. Se você está adquirindo um Jeep Compass, tem pretensão de fazer automação, de fechamento de teto no alarme, tilt-down para descer a lente do retrovisor, lâmpada de LED, fibra ótica de painel também, pessoal, que fica bem legal, ó. Olha como que fica quando está escuro, ó. Painel contornando de branco. A gente teria a opção de colocar um azul ou um branco para combinar com as luzes do carro, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, mais um Jeep Compass finalizado. Mais um projeto que vai sair daqui da loja 100%. E é isso. Você que pretensão de fazer esses projetos, chama a gente, endereço, telefone, lá na descrição. Mais um Compass 0KM. Aqui é referência, rapaziada. Se você também é de outro estado e não tem como trazer o carro na loja, a gente também faz envio, tá? Então, obrigado a todos. Tamo junto e até a próxima. Valeu!